Oi, Bahia, Bahia do meu Senhor do Bom Fim Oi, Bahia, peça Oxalá pro Rúlio É pra Bahia, Pai Quem é que sobe a ladeira do Curso? E a coisa mais linda de se ver é o miléiaê O mais belo dos belos sou eu, sou eu Bota no peito mais forte e diga Eu sou o Ilê Dura da Paz, ele me deu licença e me deu seu salão para quadear Olê, baiana Oi, baiana A baiana desse, não? Olha, baiana Me pega, me joga na lama Não sou camarão, camarão me chama Olê, baiana Oi, baiana A baiana desse, não? Orelê, baiana A baiana me pega, me joga na lama Não sou camarão, camarão me chama Orelê, baiana Opa, aí, ó A morena chegou, sambou Samba, sambar, 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 sambar A morena chegou, sambou Samba, sambar, 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 sambar Quem não viu, quem não viu, quem não viu, perdeu Samba, sambar, 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 sambar A morena chegou, sambou Samba, sambar, 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 sambar Pedi pra fara, cadê a morena? Alô família Boca do Acre, agora sério Canta, canta minha comunidade Boca do Acre vem homenagear E contar sua trajetória Evanildo, bravo, sambar, sambar Nos braços do povo, nesse panteão de glória Muito obrigado, meu presidente!